Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Herdou o apelido e a disposição para crescer no crime. Do cunhado Luiz Fernando Nascimento Ferreira, o Nando Bacalhau, que namora sua irmã mais nova, herdou o posto de chefão no Morro do Chapadão, na Pavuna. Felipe assumiu essa condição após a prisão do cunhado, em outubro de 2012. Mas a precoce ascensão sofreu um abalo após a chegada de um bandido mais experiente. Segundo investigação da 39ª DP, Pavuna, Luiz Cláudio Machado, o Marreta, de 38º, anos, se instalou no Chapadão em fevereiro, após fugir pela tubulação do Instituto Penal Vicente Piragibe com outros 26 criminosos. Mais um episódio pode ter causado uma reviravolta na briga pelo poder, uma carta vinda há dois meses da Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná, assinada pelo pai de Felipe. Segundo a polícia, Ricardo Fua aconselhou o filho a não baixar a guarda para o Marreta. Uma espécie de senha para que Felipe Fua se afastasse para voltar ao Chapadão e matar o rival. Segundo a polícia, no dia seguinte, o bandido se mudou para Vila Cruzeiro, na Penha, onde viveu durante a adolescência. De acordo com a investigação, Felipe voltou ao Chapadão há um mês, com a força necessária para seguir o conselho do pai. Após seu retorno, Marreta deixou a área. E, seguindo o conselho do pai, Felipe Fua assumiu de vez o controle do tráfico. Desde quando era criança, Felipe Fua se acostumou a conviver em meio a bandidos armados. Ele cresceu no Morro da Mineira, em São Carlos, no centro, área de atuação do seu pai no tráfico. Na adolescência, mudou-se para Vila Cruzeiro, na Penha, onde permaneceu até a ocupação policial no Complexo do Alemão, em novembro de 2010. Depois, buscou o refúgio no Chapadão, onde ficou sob a proteção do cunhado Nando Bacalhau. Quando seu cunhado foi preso, a irmã voltou para Vila Cruzeiro, onde estaria à frente de uma loja de roupas bancada com o dinheiro do namorado. E Felipe Fua assumiu o controle do tráfico. E, sobre seus ombros, recaiu o peso das decisões de uma guerra com a facção rival, que domina a venda de drogas nas favelas da Pedreira, Lagartixa e Quitanda, em Costa Barros, e tenta ocupar o Morro dos Chaves, em Barros Filho. A favela é área estratégica para as duas facções, já que fica às margens da Avenida Brasil, facilitando a venda de drogas e fugas. De acordo com a investigação da 39ª DEP, Felipe Fua possui dois aliados no Chapadão, de sua mesma faixa etária. Um traficante conhecido como fiel mas ainda não identificado, seria o seu braço direito. Felipe Corrêa de Souza Fernandes, o Lacoste, de 20 anos, é apontado como outro traficante que o apoia. Felipe Fua costuma ostentar cordões de ouro e motos potentes. Segundo a polícia, tem três namoradas no Morro do Chapadão. Marreta, seu rival, é apontado pela polícia como chefão no Morro Jorge Turco, em Rocha Miranda, e no Complexo Dullins, Marreta é um dos poucos bandidos experientes da facção ainda em liberdade. Além dele, há o traficante Luciano Martiniano da Silva, o pesão, de 36 anos, chefe do tráfico no Complexo do Alemão. Marreta é acusado de participar do abate ao helicóptero da PM, derrubado em outubro de 2009 por bandidos no Morro dos Macacos. Ele controlava pontos de drogas na Avenida Central, no Alemão, arrendado justamente pelo traficante Pesão. Num dos lados da arma, estava escrito, Terror do Chapadão. No outro, Bacalhau, em referência ao traficante, que foi capturado por policiais em Guarulhos, no interior de São Paulo. O fuzil foi apreendido e levado à 22ª DP, PEN. O tiroteio ocorreu por volta das 20 horas numa localidade conhecida como Maloca, na parte alta do Morro do Chapadão, apontada pela polícia como QG do tráfico na região. O traficante chegou a ser levado ao Carlos Chagas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Um outro traficante também foi baleado, mas conseguiu fugir. Se inscreva e deixe seu like, e sugestões de pauta nos comentários do vídeo, mais informações na descrição. O YouTube não te recomendou o último vídeo, clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal Histórias daqui. Tchau. Tchau.